Fala pessoal do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um videão e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um app muito legal, muito interessante, no final vou fazer uma avaliação pessoal sobre ele, tá bom? Que é o Invest App. É um aplicativo de gerenciamento de investimentos, é um aplicativo onde você consegue montar sua carteira, fazer toda a configuração dela, você consegue automatizar também, né, trazer ela automático do canal eletrônico do investidor e você consegue também ter uma visão geral sobre os investimentos, sobre as notícias, sobre o mercado. É um aplicativo muito bom e eu vou apresentar pra vocês agora. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva e compartilha esse vídeo pra galera conhecer o Invest App, beleza? Bora pro vídeo. Bem, estamos aqui com o Invest App carregando... Nossa, nem abriu o aplicativo, já quer que eu faça avaliação. Calma aí, vamos com calma. Vamos primeiro dar uma olhada aqui no aplicativo, beleza? A princípio você não precisa nem fazer nenhum cadastro, isso é bem interessante, não precisa ficar Do dia, visão no mês, três meses, seis meses, um ano... Interessante, assim, é a primeira vez que eu vejo um app que separou os gráficos e não colocou o botão ali em cima. É uma visão diferente, assim, não é melhor nem pior, mas eu gostei, achei interessante, né? Acho que cada um tem um estilo, beleza? Tem um link aqui embaixo, vamos dar uma olhada aqui nessa fonte... É... BRADVFN... Ah, ele vai pra um site, né? Ah tá, eu achei que ele ia abrir o gráfico, assim, melhor, mas ele vai pra um site mesmo, é o site, provavelmente o site onde ele puxou, né? A fonte... Beleza, temos aqui também as notícias em relação ao Ibovespa, né? Clicamos no Ibovespa e a gente tem as notícias relacionadas ao Ibovespa. Legal, bacana. Índice futuro, temos os índices, parte de câmbio também... Buscar... Beleza... Aqui parece que tem a lista de todos os ativos que estão cadastrados no aplicativo, né? Em ordem alfabética... Hum, legal isso aqui, é BDR, fundação... Pô, tem tudo aqui. Legal. Parte favorita não tem nada, em destaque... Tem algumas empresas aqui em destaque, né? Algumas Blue Chips... Maiores altas, provavelmente dentro do Ibovespa, né? Pelo que eu tô vendo... CVC, maiores baixas, Cielona afundou hoje... Que pena... Mais negociadas, beleza... Bova11... Bova11 foi o mais negociado hoje... Que isso... Bastante empresa aqui... Bom, se eu não me engano aqui são as top 10... Em relação à negociação... Assim, legal... Gostei... Gostei... Assim, bem completinho mesmo... Em relação à carteira... A gente pode importar o ativo automaticamente... Conectando com o SEI... Canal eletrônico do investidor... Ou inserir o ativo manualmente... Vamos começar aqui... Criar carteira... Bom investidor... Vamos criar... A gente vai adicionar a compra e venda manual... Beleza... Vamos... Pegar aqui o nosso último ativo que a gente investiu... Né... Vídeo passado... Se você não viu o vídeo passado... Acessa aí... Nós compramos Taesa... E eu expliquei por que a gente comprou Taesa... No vídeo passado... Beleza... Pagamos R$13,30... Conseguimos comprar 37 ações... Sobrou quase R$8,00 lá na carteira... Isso foi no dia 18... Show de bola... Sim... Tranquilo... Primeiro aporte feito... Beleza... Tá aqui bonitinho... Ó... Negócio... Negócio é bom... Gostei... Clicou no maisinho ali em cima... Você adiciona o próximo ativo... Vamos adicionar aqui a Semin... Porque... Foi a própria... Inclusive... Nossa primeira ação... Né... Semin... Nossa famosíssima CSN Mineração... Semin 3... Pagamos nela... É... Acho que foi... Oito... Oito e... Oito e... Quarenta e seis... Compramos 59 ações... Foi quase R$500,00, né... Porque o nosso aporte mensal... É de R$500,00... A gente quase comprou tudo ali... Sobrou uns centavinhos... Show de bola... Vamos ver como é que fica a visão... Ó... Beleza... Valor investido R$991,00... Valor atual R$1000,00... Temos aqui um gráfico... Aqui a porcentagem na carteira... Interessante... Temos as duas ações ali... Né... A atual posição dela... Uma valorização ali... Legal... Variação no dia... Muito bom... Semin até hoje deu quase 11%... A Taesa até hoje deu menos 2%... A Taesa ainda está nova, né... Aqui na parte dos ativos... A gente consegue ver... Parte de Semin... Pô... Tem bastante coisa aqui... Legal... Variação no dia... Rentabilidade total... Valor investido... Proventos... Caramba... Listinha... Listinha nervosa... Semin e Taesa... Pô... Legal... Dá para comprar direto por aqui... Legal... Clicando ali no maisinho... Semin... Alterar a quantidade... Histórico... Cotações... Vamos ver como que... Como que seria... Essa parte aqui de cotações... Vamos ver como é que ele fica... Beleza... É... De... É... Padrão... Né... Igual a gente vê ali do Ibovesse... Só que nesse caso aqui... Ele gera o próprio gráfico... Né... Ele não... Não está buscando de uma outra fonte... Legal... Vamos dar uma olhada aqui em Taesa também... Vamos ver aqui os fundamentos... Vamos ver o que eles apresentam aqui de fundamentos para a gente... Beleza... Papel... Taesa... Tipo é ON... Né... Ação ordinária... Taesa... O mínimo... Nossa... Ela bateu 8,13... O mínimo... Nos últimos... 12... Nas últimas 52 semanas... Legal... Nossa... Pagamos então até... Até bem caro nela... Né... Pagamos 13,30... Né... A máxima dela foi 13,57... Pagamos bem próximo da máxima... Né... Valor médio dela... Último balanço... Foi no dia 31 do 3... De 3 em 3 meses... Ele solta um balanço... Né... Valor da firma... 18 bilhões... Empresa... Carinha... Temos aqui... Um... PL... Né... Que é o famoso preço sobre o lucro de 5,58... Que é um PL relativamente bom... Um LPA... O lucro por ação... De 2,38... Não que seja tão bom assim... Mas... É até um valor interessante... Visto do... A maioria das empresas que a gente está vendo hoje em dia na bolsa... Com... Com um valor bem baixo... O ROE dela... Também muito bom... A margem evitida dela também é excelente... Receita líquida dela... Também representando bastante... Não temos notícias... Não temos notícias... Seminzona... Vamos ver aqui como é que... Como é que a... Como que a Semin aparece... Ah lá... Semin tem notícia... Ah... Molecote... Bacana... Isso aqui... XP... Reitera... Compra de Semin... Legal... Taesa... Taesa está dando uma quedinha boa, né... Rentabilidade... Variação mensal... E acumulada por período... Variação... Acho que ainda não apareceu, né... Beleza... Parte de vendas não fiz nenhuma... Tranquilo... Boletim diário... Tranquilo... Imposto de renda... Isso aqui é parte da galera premium... Lucro e prejuízo... Seja premium... Assinatura R$14,90... Ou R$99 anual... É isso... Beleza... Feed aqui, ó... Wise News... Parece que ele que compartilha... Alimenta, né... O feed aqui... Legal... XPzona aí... Violenta... Legal, cara... Tem umas notícias interessantes aqui... Sobre... O mercado... A faculdade... Pô... Tem um monte de notícia aqui... Doido... Pra mim isso aqui seria só um... Um site alimentando as notícias... Mas não... Aqui tem bastante... Tem o UOL... Space Money... Valor Econômico... Capital... Investidor... Info Money... Ah, legal... Então, assim... As notícias e o feed são alimentados... Por muitos canais... Interessante o app, cara... Assim... Levinho e legal... Gostei... Assim... Simples, né... Bem simples mesmo... Legal... Tem aqui os planos... Pra quem tiver interesse... Não tô aqui pra vender plano nenhum... Mas... Tem os planos também... Premium... Show de bola, então, pessoal... Esse é o app... Bem simplesinho mesmo... Bem tranquilinho... Nada demais... Bem legal... Vamos lá, então, pessoal... O que que eu achei desse app... Beleza? Seguinte... É um app bom... Sabe... É um app interessante... O que que eu... Sentir que... De diferencial nele... Positivo e negativo... Ele é bem leve... Muito leve... Muito rápido... E muito preciso... Isso é bom... Agora... Muita propaganda... Nossa... Essa propaganda é demais... Eu cortei no vídeo... Pra não ficar aparecendo propaganda... Mas o tempo inteiro... Fica aparecendo propaganda... Isso é chato pra caramba... Tudo bem que ele tem a versão paga... Que não vai aparecer propaganda nenhuma... E... E... Pelo que eu vi... Não tem também muito diferencial da versão paga... Não sentir esse diferencial... Pesando a ponto de alguém comprar... Tudo bem? Mas pelo preço ele é abaixo... Em comparação aos outros... Mas também oferece menos... Beleza? Então é isso... Muita propaganda... Não gostei... Outra coisa... É... As notícias... Muito bom... Parabéns... Por quê? É bem atualizado... Eu dei uma olhada... Nas notícias... Verifiquei lá o histórico... E uma coisa que eu... Acho que eu nunca comentei nos outros apps... Mas é que eles ficam um pouco defasados nas notícias... Eles ficam um pouco atrasados... Às vezes fica faltando... E esse eu senti que ele é bem completinho mesmo... Isso eu gostei muito... Talvez eu utilize esse app... Somente pra acompanhar as notícias... Porque eu gostei da forma como ele estrutura as notícias... Em relação aos índices... VDRs... Simples padrão... É normal sentir falta de cadastrar investimentos em criptomoedas... Assim... Hoje em dia... Eu acho que... Um aplicativo de investimento que não tenha como cadastrar criptomoedas... Eu acho ruim... E outra coisa... A carteira dele não é muito completa... Assim... Em questão de ativos de renda fixa... Também é bem defasado... Mas parece que é um aplicativo bem iniciante... Tá bem no básico... Bem no básico mesmo... Mas é bom... Assim... Se ele for um aplicativo novo... Tá bom... Tá legal... Tá se estruturando... Agora... Pra daí... Você pagar... Eu... Sinceramente... Não indicaria... Tem outros apps... Que são pagos... Eu não tô indicando que você pague nenhum aplicativo... Tá bom... Mas que você sente um diferencial... Você fala... Caramba... Isso aqui é top... Isso aqui... Pô... Vai me ajudar muito... Caraca... Isso aqui vai... Vou ganhar muito tempo... Ou eu vou ganhar uma visão muito melhor... Ou eu vou conseguir tomar uma decisão mais assertiva no meu investimento... Devido às visões que eu tô tendo... Visões no sentido de... Dos relatórios... Que aí passa a valer... O App Invest... Eu não senti isso... Então... Essa é a minha visão... Aplicativo bom... Notícias boas... Leve... Mas... Ainda tem muito caminho... Pra percorrer muitas atualizações... Para serem feitas... Beleza pessoal... Esse vídeo foi... Uma indicação de um inscrito... Que pediu pra fazer... Sobre o Invest App... Eu estou fazendo aqui... Esse vídeo agora... Se você... Tem interesse em... Em conhecer melhor algum aplicativo... Ou quiser que eu fale sobre algum aplicativo... Ou algum assunto... Sei lá... Qualquer coisa... Relacionada a investimentos... É claro... Pode comentar aqui nesse vídeo... Pode me chamar no Instagram... Fique à vontade... Todos os links... Pra contato comigo... Que tá aqui embaixo... Beleza... Galera... Valeu você que ficou até aqui... E... Tchau... Obrigado...